Oi, eu sou o Josão, tudo bem? Mano, assim, tu já imaginou como seria um adolescente idiota morando sozinho? Deixa eu explicar pra vocês o que tá rolando. É o seguinte, rapaziada, eu tô com esse apartamento aqui todo só pra mim. Inteiro, inteiro mesmo, todo meu. Deixa eu falar baixo, né, porque é cedo, são agora 6h35 da manhã. Se eu ficar gritando aqui, eu vou ser expulso. Mas o apartamento é meu, por alguns dias. No último vídeo, pra quem viu, eu falei pra vocês que eu ia fazer uma viagem e cá estou eu. Pra quem ainda não sabe, eu tô aqui na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Fala aqui atrás de mim, ó. Aí, a visão da cidade aí, uhul, cidade bonita. Agora chega, volta pra mim que sou o mais bonito. Aí, ó, ó que visão. A visão ficou mais bonita agora, não ficou? É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês de fato o que tá rolando. Eu vou passar praticamente uma semana inteira morando aqui sozinho, aqui nesse apartamento aqui. Qual que é a chance disso não dar merda, tá ligado? Repetindo a pergunta mais uma vez, tu já imaginou como seria você dar uma casa, um apartamento inteiro na mão de um adolescente idiota? Tu nunca imaginou? Não. Seus problemas acabaram. Você nem precisa mais ficar imaginando, tá ligado? É só assistir os vídeos aqui do canal que vai ser basicamente isso. Ah, Josão, mas você nem é mais adolescente, tá maluco? Não, verdade. Eu realmente não sou adolescente. Mas sou tão burro quanto um. Assim, vamos começar isso aqui, mano. Hoje é o primeiro dia que eu tô aqui nesse apartamento. Eu basicamente acabei de chegar aqui. Eu ainda tô conhecendo junto com vocês. Eu acho que assim, não tem forma melhor de começar esse vídeo do que fazendo o quê? Um tour. É bom que você já conhece o lugar, então se você quer conhecer esse aqui junto comigo, você clica no like aí embaixo porque vai me ajudar bastante, caso você ainda não tenha clicado. E vem comigo que eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Vamos lá. Bom, esse aqui é o corredor que a gente tá. Vamos entrar aqui, ó. Pronto. Fechando a porta aqui. Como vocês viram, essa aqui é a chave. Aquelas chaves de cartão. Aqui é a porta, normal, não tem nada demais. Proibido fumar. Proibido fumar. Eu tô desconfiando que é proibido fumar. Virando pra cá, saindo da porta. Essa aqui é a porta. Dá oi pra porta. Oi, porta. Você tá dando oi pra porta, maluco? Aqui a gente tem um quarto. Aqui a gente tem um banheiro. E aqui a gente tem a cozinha, que é bem grande. Tipo, na moral mesmo, olha o tamanho disso aqui. Por ser um apartamento alugado, ou da hora, tá? Aqui na cozinha a gente tem esse frigobar, que é a geladeira, no caso. Tem esse fogão, que dá pra cozinhar. A gente tem essa pia. E tem essa obra de arte aqui. O que é que é isso? Aqui tem uma cafeteira. Virando pra cá, a gente tem eu. Aqui tem um microondas, uns copos. Uma mesa redonda aqui, com três cadeiras. A mesinha de longe. Dois banquinhos, um ar-condicionado, uma varanda. Isso aqui é legal, isso aqui é legal. Na moral, eu não sei vocês, eu não sei se isso aqui é só eu. Mas eu gosto muito de sacada, assim. E lá embaixo, tem a piscina do hotel. A gente tá no décimo quarto andar, moleque. Isso aqui é muito alto. Tipo, caída que absolutamente já era, tá ligado? Tem 14 andares aqui pra baixo. Olha a altura desse bagulho. Ó, ó, a vista bonita. Cadê? Ah, moleque. Eu e BH. Agora, vamos sair daqui. Vamos no banheiro. Pra ir no banheiro, a gente vem, 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 vem aqui. Um banheirinho bem da hora. Entrando aqui no banheiro, você vê eu. Aqui tem aqueles espelhinhos que eu gosto muito, que dá pra ver a gente mais de perto. Também tem negócio de secador, que é muito bom esses secadores assim. Aqui tem sabonete, mais toalha. Bagulho pra dar bom cheiro. É, papel higiênico. Um vaso. Eu acho que é importante um banheiro ter um vaso. E aqui tem o box pra tomar banho. E tá ali o chuveiro e ali as toalhas. Moleque, eu trouxe toalha à toa. A minha mãe ainda falou comigo, não, não esquece de levar toalha não, porque senão o que você vai arrumar lá? Eu não. Demorou, demorou. Não vou esquecer de levar toalha não. Duas toalhas ali, tá ligado? Agora, chega aqui comigo que a gente vai ali no quarto. Aí a gente sai daqui. Tem essa porta aqui. E a gente adentra o quarto. Essa aqui é a minha cama. Bom, aqui tem uma televisãozinha. Tem um móvel pra deixar as coisas. O quarto também é bem grande. Aqui tem outro espelho. Olha eu aí de novo. Fé, fé, fé. Mas aqui tem as coisas. Tem um móvelzinho, você tá vendo aqui. Aí aqui tem a janela com a visão também da cidade. Um outro ângulo de visão. Salve, salve, BH. Ah, voltando pra cá agora, eu vou contar o motivo dessa viagem. Antes, deixa eu só explicar uma coisa. Se por acaso eu tiver meio com cara de sono, parecendo que eu não dormi e tal, é porque de fato eu não dormi. Você é louco? Sete horas de ônibus até chegar aqui e eu praticamente não tava nem conseguindo cochilar, tá ligado? Mas enfim, raivas que eu passei no ônibus vindo pra cá à parte, tirando isso de lado, é por isso que eu tô com essa cara de sono. Eu de fato não dormi, então eu tô tipo assim, meio virado gravando isso aqui, tá ligado? Eu quero dormir na moral mesmo, não tô nem mais conseguindo formar frase. Mas enfim, no momento não é isso que importa não. O que importa é eu contar pra vocês o porquê dessa viagem. O porquê que eu tô aqui hoje. Seguinte, rapaziada. Eu acho que eu tô ficando velho. Ah, mas por que você tá falando isso? Eu falo isso porque tipo como? Eu tô aqui pra ser padrinho de casamento de um amigo meu. A idade chegou, não é possível. Se tem rolê mais de adulto do que esse, eu não tô ligado. Falando sério, um amigo meu ainda ano passado me convidou perguntando se eu poderia ser padrinho de casamento dele e eu obviamente aceitei, tá ligado? Só que assim, tem um pequeno detalhe nisso aí. Esse amigo mora 700 quilômetros de distância. É longe pra caramba. Quando ele me chamou, eu falei, não pô, eu vou, claro que eu vou. Eu sabia já da distância, mas eu falei, tipo, pô, isso é só ano que vem. Vai demorar pra caramba pra chegar. Chegou a semana do casamento, meu Deus do céu. E basicamente por isso eu tô aqui, basicamente por isso eu enfrentei 7 horas de ônibus até chegar aqui. E ainda não vai ser aqui o casamento, ainda tem mais uma hora até chegar na cidade dele. Só que eu vou ficar aqui em Belo Horizonte, tá ligado? Aí no dia do casamento mesmo, eu ainda tenho que andar mais uma hora de estrada. É longe demais. Mas o que importa é que eu vou ficar hospedado aqui em BH. Porque eu gosto daqui e então eu vou ficar aqui. E por outros motivos também. Como tinha muito tempo que eu não viajava, igual eu tô fazendo aqui agora, eu decidi aproveitar isso aqui ao máximo. Como assim? Eu decidi vir pra cá uns dias antes do casamento e vou ficar aqui alguns dias depois pra eu poder gravar uns vídeos especiais pra vocês. Vai sair muita coisa da hora, namoro. Amanhã mesmo eu já vou gravar um videozão que vocês não tão nem ligados. Esse canal vocês não perdem por esperar. Já se inscreve aqui no canal que vai valer muito a pena. Fora que também eu vou aproveitar o próprio casamento em si pra eu gravar um vídeo pra vocês. Deu passando vergonha. Entrando na igreja e sendo padrão. Meu Deus do céu. Assim, por enquanto eu tô aqui no apartamento, eu tô sozinho e eu tô com sono. Eu provavelmente vou terminar de gravar isso aqui e vou dormir. Como eu disse, agora são 6h46 da manhã e eu tô virado, tá ligado? Eu tô vendo o sol nascer aqui e eu só tô pensando em cama. Eu quero dormir. Pra completar o cenário ruim de vez, além de sono, eu também tô com fome, tá ligado? Eu não comi nada a viagem inteira. O ônibus até fez uma parada, mas eu não quis comer nada. Tipo, eu não vou comer, sei lá, uma coxinha 3h da manhã. Eu não quis fazer isso ontem. Provavelmente na volta eu vou. Mas essa madrugada eu não fiz, então eu tô com fome. E até tenho os negócios aqui pra cozinhar e tal. Se eu quiser comprar alguma coisa pra cozinhar aqui. Mas quem diz que eu sei cozinhar, tá ligado? Isso aí é bem coisa de adolescente burro. A gente, quando é adolescente, pensa em morar sozinho. A gente, normalmente, só pensa na parte boa. Vou ter liberdade. Vou poder fazer o que eu quiser. Não vai ter ninguém pra ficar mandando em mim, me enchendo a paciência. E, de fato, isso é muito bom de estar sozinho. Igual eu que agora. Se eu quiser, sei lá, qualquer coisa que eu quiser fazer, eu posso fazer aqui. Não vai ter ninguém pra me chamar a atenção. Só que também isso tem um lado ruim. Por exemplo, eu não sei cozinhar. E não tem ninguém aqui pra cozinhar pra mim. Ô mãe, tô com saudade, tá? Cadê você? Outra coisa que eu sou uma negação é pra manter as coisas, tipo assim, limpa. Tô até vendo esse apartamento aqui, do jeito que eu sou, nos últimos dias. Isso aqui vai estar uma zona. É até por isso que eu quis gravar esse tour justo aqui no primeiro dia. Eu já cheguei aqui agora, montei as coisas aqui. Já gravei pra vocês, pra vocês poderem ver enquanto tá limpo. Porque depois isso aqui vai virar uma bagunça. Eu acho engraçado que em filme a gente tá acostumado a ver que os adolescentes, os jovens, principalmente lá nos Estados Unidos, quando eles ficam sozinhos em casa, eles dão festa. Ah não, meus pais foram viajar? Nossa, eu vou dar uma festona. Traz o barril de chope. Eu agora aqui vendo isso, eu fico tipo, você vai dar uma festa na sua casa. Vai vir um monte de jeito. Como é que você vai limpar isso depois? Deus me livre. Assim, pessoal, como eu disse, esse aqui é só o meu primeiro dia aqui nesse apartamento. Se você quiser ver o que tá pra acontecer aqui nos próximos dias, você se inscreve aqui no canal e acompanha os próximos vídeos, porque tem muita aventura vindo por aí e eu quero que vocês vivam isso junto comigo. Eu quero de verdade poder compartilhar com vocês as experiências que eu vou viver aqui, porque sempre que eu viajo eu acabo vivendo coisas novas. Então se você tá aí na sua casa sem ter o que fazer, você tá no tédio, pô, vem viver isso aqui comigo, porque a gente vai experienciar isso aqui junto. Demorou que você vem comigo nessa? Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, que vai ser o do casamento, meu Deus do céu. Mano, eu dissocial entrando numa igreja. Imagina se eu faço bosta. Imagina eu tô entrando, sei lá, tropece, cai na frente todo. Meu Deus do céu. No próximo vídeo vocês vão ver o que vai acontecer, demorou? Então é isso, pessoal. Até lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Falou, valeu e fui.